Olá, bem-vindo ao curso Decore Fácil. Nessa primeira aula eu quero falar para você sobre o que é a decoração de ambientes. Isso vai dar uma pequena base para a gente continuar no restante do curso. Então vamos lá para o nosso conteúdo. A decoração de ambientes. Nós definimos a decoração de ambientes como um conjunto de técnicas de cenografia. Você pode observar que em um teatro eu tenho um ambiente, uma cenografia lá no palco. E esse espaço é utilizado, essa cenografia é projetada, é pensada para aquele momento. É uma cenografia que fica ali por pouco tempo, mas ela é um espaço decorado, um espaço de decoração também, faz parte do trabalho de decoração. Eu também posso utilizar a decoração dentro de ambientes de salão de festas. Também é uma decoração, é um espaço cenográfico, é um espaço criado para um determinado fim. Aqui eu tenho também a decoração de ambientes dentro de casa, residencial, faz parte também da cenografia. A cenografia é um espaço criado, um espaço cenográfico, só que tem uma função diferente. É uma função de ser aconchegante para nós, para nós usuários ali que moramos aí dentro das nossas casas. Então a cenografia está presente aí nesses três elementos que eu acabei de comentar com você. Então ainda tem mais, eu posso utilizar a cenografia, a decoração dentro de espaços como lojas, escritórios, mas o que a gente vai focar nesse curso é a decoração residencial. Então todo o curso é voltado para o espaço residencial, que é para onde nós moramos, que é para você poder decorar aí a sua casa. Então nós criamos aí espaços de cenografia utilizando composições nesses espaços fechados. Nós compomos com cores, texturas como tapetes, carpetes, cortinas, tecidos, escolha de mobiliário, a escolha da iluminação. Então são todos esses elementos aí que a gente trabalha na decoração de ambientes. Repetindo, cores, tecidos, iluminação, cortinas, mobiliários, aqui está bem reduzido, né? Eu poderia ampliar isso para vegetações, a decoração utilizando objetos, vasos, velas. Então tudo isso faz parte aí da composição do nosso espaço, né? Mas esses elementos precisam trabalhar aí em harmonia. Eu não posso ter um ambiente que não está harmônico, não estou casando aí cores com tecidos e a iluminação. Se eu não fizer isso, o ambiente não vai se tornar um ambiente agradável e aconchegante. Essa técnica de desenvolver ambientes tem como objetivo criar espaços que deem prazer ao usuário. Mas ao mesmo tempo eu preciso criar um espaço prático, um espaço funcional. Não adianta eu criar um espaço super agradável visualmente, mas que ele não funcione. Eu não tenho aí uma boa circulação, eu não tenho uma boa conexão entre ambientes, né? Então eu preciso criar um espaço que tenha aí tanto função quanto a parte estética visual. Mas isso aí é um assunto que nós vamos trabalhar aí durante todo o curso, tá? O decorador ele não se limita a desenvolver apenas um ambiente, um espaço. Ele pode trabalhar aí dentro de toda a residência, dentro de todos os ambientes dentro dessa casa, né? E a ideia é que o decorador ele traga aí unidade, uniformidade entre os ambientes. Por exemplo, eu não posso, não é interessante eu criar uma sala, uma decoração clássica, junto com uma decoração moderna na sala de jantar, uma coisa muito próxima da outra ali. As coisas não vão casar, não estarão em harmonia. Então a ideia é que a gente traga aí essa uniformidade, essa unidade entre um ambiente e outro, entre todos os ambientes, na verdade, né? E hoje as pessoas estão aí cada vez mais trabalhando dentro de casa, nos home offices, né? Então um home office é um espaço desorganizado, não só o home office, mas os outros ambientes da sua casa. Se forem ambientes desorganizados, a decoração não estiver agradável, você tem ambientes que podem trazer aí estresse visual, né? Então isso não é legal também, acaba trazendo incômodo, né? Você não consegue, às vezes, no trabalho se concentrar, o seu trabalho não desenvolve, porque você está ali num ambiente que não te agrada, então aquilo não é interessante. Então a decoração, juntamente com uma boa organização, ela traz aí um ambiente aconchegante, um ambiente agradável, para você passar aí grande parte do tempo, né? No caso, se for um home office, ou se for aí mesmo o seu quarto, a sua sala de estar, num fim de semana, você acaba passando mais tempo dentro de casa, então não é interessante você ter um ambiente que traga aí um estresse para você, né? Então, utilizando essas técnicas de decoração, através do nosso curso Decore Fácil, aí você vai aprender a decoração dos ambientes, para você trabalhar aí dentro da sua casa, como um verdadeiro profissional. Então, aguardo você aí na próxima aula.